Ele ganha palmas muitas para o Joel Fakira! Mas pronto, eu estava a trabalhar na fábrica e aconteceu-me um problema. Eu tive um acidente na cabeça do meu dedo. Atenção, não tenham pena de mim. Eu posso fazer coisas que vocês não podem. Por exemplo, os meus amigos podem perguntar Fakir, que horas são? E eu 5 menos 1 quarto. Mas como é que foi este acidente? Este acidente foi fixe. Eu era manobra na minha empresa. Andava com os materiais de um lado para o outro. Andava muito empilhador. E eu entalei o meu dedo entre a tonelada e meia do empilhador e as duas toneladas de bateria. E fiz aquilo que qualquer gajo faz quando se caça. O meu dedo, caralho! Como é que está o meu dedo? Fui para o hospital. A partida era o que ia acontecer. Fui para o hospital, cheguei ao hospital. E eu já não ia ao hospital desde que era muito puto. Eu já nem sequer sabia como é que o hospital funcionava. Eu cheguei ao hospital. A enfermeira veio ter comigo e disse Olha, Sr. João, o senhor vai esperar aqui na triagem? Na triagem? Estou todo fudido que eu já vou para o lixo. Já depois explicou-me que era a triagem e disse Olha, o senhor vai receber aqui uma pulseirinha. Eu perguntei se tinha oferta de bebida. E tinha, era seguro. Eu lá entrei e eles tiveram como fazer uma pequena cirurgia. Eu até fiquei confuso. Pensei que era a pila. Mas pronto, eu tive que fazer então a pequena cirurgia. O que é que foi a pequena cirurgia? Desculpem eu ser gráfico, mas vai ser preciso. Eles tiveram como cortar o dedo em V. O cu do choca estava on fire, meu. Mas para terminar... O que é que acontece? Eles tiveram como cortar o dedo em V para poder chegar ao osso esmagado e cortar o osso esmagado para poder voltar a fechar. É tarde bem passada. Eu fui, entrei, eles deram uma anestesia local e eu estava a ver, na boa, eles a fazer e tal. Ah, Sr. João, o senhor está bem? Eu estou. Episódio na tomia de Grey em 4X. Está-se bem? E eu a ver assim, eles a cortar e o caralho. Só que, de repente, a médica que me estava a operar... Aquela vaca... Sabe aquelas tesouras de podar as árvores? Ela pega numa cena desse género, vira-me as costas e eu só ouço assim... E vejo dois bocados brancos a saltar e eu... Eu fiquei mais branco do que os bocados brancos. E a senhora disse... Sr. João, o senhor está bem? Estou, estou... Só nunca me cortar. Fui as minhas tão rentes. De resto, estou aqui impecável. Malta, muito obrigado!